É isso aí pessoal, fazendo um vídeo novo aqui pra vocês nessa tarde, bastante sol em Paulo Afonso, muito quente hoje, tá certo, tô aqui na General Dutra, venha comigo até a Vila Nobre, vou descer aqui direto até o paredão da usina PA4, ali da barragem da usina PA4, tá vendo lá embaixo, aqui a General Dutra, venha comigo, nós vamos filmar o bairro Vila Nobre, bastante rua lá, venha comigo, é isso aí, Dom Vilar, eu vou na rua Dom Vilar, lá na Vila Nobre, venha comigo, tá certo, eu quero mandar um abraço pra minha amiga Sara Carvalho, né, fala a cidade que você mora, Sara Carvalho, seja bem-vinda no meu canal, tá certo, você que tá chegando agora, inscreva-se no canal, tô aqui no centro de Paulo Afonso na rua General Dutra, ali é o paredão da barragem da usina PA4, né, ali é cheio de água ali em cima, naquelas pedras, tá vendo lá, venha comigo, tô indo lá na Vila Nobre, filmar esse vídeo, vou mandar um abraço pra meu amigo Paulo Vitorino, mora no Itaim Paulista, São Paulo, né, já fui lá no Itaim Paulista, eu morei 21 anos em São Paulo, Itaim Paulista aqui é a zona leste de São Paulo, né, estamos juntos, é isso aí, Paulo Vitorino, Itaim Paulista, São Paulo, zona leste da capital de São Paulo, tá certo, é isso aí, vamos embora, descendo aqui direto, aqui na frente é o muro do, do quartel do Exército, né, aqui é o muro do quartel do Exército de Paulo Afonso, Bahia, vamos entrar aqui, venha comigo, tô indo ali na Vila Nobre, bairro Vila Nobre, ali em cima é o paredão da barragem PA4, é cheio d'água lá em cima, tá vendo, da usina, é isso aí, tô indo na Vila Nobre, estamos juntos, tá chegando agora, assiste esse vídeo completo, tá bom? Deixa teu like, deixa teu joinha, você que não é inscrito ainda, inscreva-se no meu canal, assiste os vídeos completos até o final, deixa o like, deixa teu joinha, venha comigo, Vila Nobre, bairro de Paulo Afonso, Bahia, estamos juntos, é isso aí, Silva Alves, mora em Salvador, Bahia, um abraço pra minha amiga Silva Alves, de Salvador, na Bahia, também é inscrita no canal, um abraço pra todos de Salvador, Bahia, em Salvador também tem minha amiga Elisa de Souza, mora na capital Baiana, tá certo? Estamos indo aqui no bairro, Vila Nobre, só tem casarão aqui, tá certo? Estou chegando aqui no bairro, Vila Nobre de Paulo Afonso, Bahia, muita casa boa aqui nesse bairro, tá certo? É isso aí, vamos embora, Valdeni Alves, quero mandar um abraço pra Valdeni Alves, estamos juntos, fala a cidade que vocês moram, tá bom? Não esquece de interagir comigo, deixa no comentário, escreve o lugar que vocês moram, tá bom? Faça como minha amiga Maria das Graças, né? Maria das Graças mora em Recife, em Pernambuco, já morou em Paulo Afonso, tá morando em Recife, aqui já é o bairro Vila Nobre, essa rua é Dom Vilar, o nome dessa rua aqui, tá certo? E é isso aí, gravando vídeo novo pra vocês, você está no canal que mais cresce, canal do Clássio Pedro, escreve a família inteira, tá bom? Todo celular que tiver na tua casa, escreve, todas as contas que você tiver, né? Eu mesmo tenho bastante conta, tenho conta do meu celular, conta da minha TV, conta do notebook, né? Então, todas as contas que você tiver aí, escreve, o nome do canal é o canal Del Clássio Pedro, escreveu lá, pesquisar, já aparece, aperta o nome escrever, aperta o sininho também, pra receber as notificações, quando eu colocar vídeo novo, você vai receber uma mensagem, tá bom? É isso aí, eu estou aqui na Vila Nobre, você que está chegando agora, seja bem-vindo, inscreva-se no meu canal, faça como Alberto Braga, Alberto Braga é meu amigo, ele mora em Santo Amaro, Bahia, um abraço pra Alberto Braga, de Santo Amaro, na Bahia. Também tem na cidade do Senhor do Bom Fim, o meu amigo Antônio Francisco, ele tem um canal, novo canal, grava tudo, né? Um abraço pro Francisco Antônio, Antônio Francisco, do novo canal, grava tudo, meu amigo, bom Jesus da Lapa, Bahia, tamo junto, igual a hora de você inscrever-se no canal, não é inscrito ainda, inscreva, me dê uma força aí, dê um apoio pra nós, tá bom? Dá um apoio pra mim, e é isso aí, Antônio LT, moro em Garanhuns também, tem um canal, o nome do canal dele é Antônio LT, inscreve lá, pesquisar no YouTube, você vai acompanhar os vídeos do Antônio LT de Garanhuns, Pernambuco, muita gente comigo no canal, certo? Estou aqui na Vila Nobre, gravando pra vocês, bastante rua nesse bairro aqui, tá certo? É um vídeo novo aqui no bairro, Vila Nobre, Paulo Afonso, Bahia, que é dentro da Chesf, né? Antiga Chesf, e é isso aí, Maria Helena, quero mandar um abraço também pra Maria Helena, minha amiga, inscrita no canal, em Salvador também, tem meu amigo, o Ilso Rosal, mora em Salvador, Bahia, e é isso aí, Alberto Braga também, Alberto Braga, mora em Santamaro, né? Tá certo, Bahia, e é isso aí, meu povo, canal que mais cresce, canal Del Clássio Pedro, tá chegando agora, inscreva-se no meu canal, faça como a Lourdes Melo, né? Lourdes Melo, mora na rua Alto Novo, no centro de Paulo Afonso, inscrita no canal, o esposo dela é o Vanderlei, tá certo? Um abraço pra todos vocês de perto, todos vocês de longe, tá chegando agora, inscreva-se, aqui é o bairro Vila Nobre, tá certo? Aqui a capela, né? Igreja Católica aqui, todo bairro tem praticamente uma igreja, né? Católica, aqui é o bairro Vila Nobre, venha comigo, um abraço pra meu amigo Silvanildo Teixeira, mora em Franca, São Paulo, um abraço, estamos juntos, canal que mais cresce, canal Del Clássio Pedro, tô com saudade do meu amigo Léo, Léo Miller, saudade dos meus amigos, Maria Socorro, que mora em Serra Talhada, Pernambuco, já morou em Paulo Afonso, tá morando em Serra Talhada, Pernambuco, um abraço, tá certo? Estamos juntos, canal que mais cresce, canal Del Clássio Pedro, muita gente comigo, inscrito no canal, também tem a Maria Josiane Angelos, anjos, né? Maria Josiane Anjos, de São Paulo também, um abraço, aqui no bairro Vila Nobre, em Paulo Afonso, Bahia, tá chegando agora? Inscreva a família inteira, apoia o meu trabalho, deixa teu like, deixa teu joinha, inscreva-se no canal, faça como meu amigo Ramon, Ramon mora em São Bernardo, São Bernardo do Campo, São Paulo, um abraço pra meu amigo Ramon de São Paulo, São Bernardo, é isso aí meu povo, canal da família, canal, Del Clássio Pedro, Vila Nova, vamos embora devagarzinho aqui, procurando o endereço aqui, tá bom? Venha comigo, estamos juntos, um abraço, um abraço, um abraço também pro meu amigo Paulo Sérgio, Paulo Sérgio, né? É o Sérgio, um abraço pro Sérgio, tamo junto, fala na cidade que vocês moram, tá bom? Pra mim saber de onde estão falando, é isso aí, estamos juntos, pessoal, vou mandar um abraço pro meu amigo Jaime, Jaime Genuíno, um abraço pro Jaime Genuíno, mora em São Paulo, tá de férias, né? Tá aí no município de Arco Verde, lá no povoado, tá vendo a família dele, né? Um abraço pro Jaime Genuíno, um abraço, tá certo? Muita gente comigo no canal, Daniele, né? Daniele também, um abraço pra minha amiga Daniele, morava em Tobias Barreto, tá morando em Paulo Afonso, ali nos condomínios, ao lado do atacadista Economar, abraço pro Jaime Genuíno, um abraço pra minha amiga Daniele, abraço pra minha amiga Daniela, isso aí, Damião Belo, mora em São Paulo, na cidade de Cotias, Damião Belo, já morou em Paulo Afonso, tá morando em Cotias, São Paulo, abraço pra família inteira do Damião Belo, quero mandar um abraço também, Pra Moisés, né? Moisés que mora Aonde mesmo? No Brasília? Um abraço pra Moisés Também tem o Moisés que mora Em São Paulo, né? Muita gente de longe De São Paulo É isso aí Quero mandar um abraço Pro meu amigo Moisés de Santa Cruz, Pernambuco Já morou em Paulo Afonso Tá morando Em Santa Cruz, Pernambuco Também tem o Moisés de Brasília, Distrito Federal E tem outro Moisés De São Paulo Meu amigo José Silvano Nascimento, mora em Sumaré Em São Paulo também, um abraço Hernando Siqueira De Brasília, um abraço Maria Sandra De Juazeiro, São Paulo Brasília e Bahia Tô trocando tudo, é? É a fome, pessoal Bastante quente Tô aqui no bairro Vila Nobre Tá certo? Eliécio, mora Onde em São Paulo também? Eliécio Moura Mora em São Paulo Um abraço É isso aí Tem o Mauro Silva Mauro Silva mora em Brasília Um abraço pro irmão Mauro Silva A esposa, a família inteira Um abraço pra vocês, tá bom? Mário Teixeira Moura em Chorrochó na Bahia Já morou em Paulo Afonso Um abraço Mauro Teixeira Sempre junto Canal que mais cresce Canal Deoclésio Pedro Muita gente conosco No canal César Ailton Ele fala que é da rua Barão de Mauá No BTN2 Um abraço César Ailton É isso aí pessoal Tamo junto Reginaldo Garcia Guilhermeira São Paulo Moura em Paulo Afonso também É isso aí Vila Nobre, né? Tô dando uma resinha aqui Pegar essa outra rua Vamos embora Muita gente Comida no canal da família Tamo junto Tava esquecendo da minha amiga Graça Lima Não posso esquecer Minha amiga Graça Lima Mora onde? Em Salvador É Na Paraíba Desculpa aí pessoal Graça Lima Mora em Campina Grande Na Paraíba Um abraço Pra minha amiga Graça Lima Estamos juntos Isso aí Muita gente Comigo Acompanhando Meu trabalho Tem o meu amigo Cláudio Gomes Da capital de São Paulo Constantino Também é da capital de São Paulo Tem o Marcelo Da Lapa Gomes Também É de São Paulo Capital É isso aí É isso aí meu povo Você de perto Você de longe Um abraço Chegou a hora de vocês inscreverem-se no meu canal Ajuda aí a crescer o nosso canal Tá bom? Faça como a minha amiga É Antônia do Santo Rizélia Antônia do Santo Antônia do Santo A esposa do Domingos do Santo Que mora onde? Município de Macururé Rocinha E a filha é Maria Eduarda Maria Gabriela Um abraço pra família inteira do Domingos E da Antônia do Santo Um abraço Tá bom? É isso aí Roberto Luiz também De Sobradinho na Bahia Um abraço pra Roberto Luiz Muita gente comigo no canal Canal que mais cresce Canal Teocles Pedro Também tem o Jorge Bizerra De Campinas São Paulo É isso aí Muita gente comigo no canal Também tem o Gilberto Bizerra E o Gil do Bizerra Um abraço pra vocês Tá bom? Deixem um comentário Pra falar a cidade que vocês moram No canal que mais cresce Canal Teocles Antônio Edmilson Em Aracaju Em Aracaju Aniceia de Freita Sempre Assista os meus vídeos Assista os meus vídeos quando dá Estou com saudade de muita gente Interagiu comigo Parou de interagir comigo Pronto Fala desse canal Fala desse canal Canal Del Clássico Pedro Tchau, tchau Um abraço pra vocês De perto e de longe Tchau